Ove Pomba 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 Eu vi o 4º dia, eu disse fazer a festa à São Paulo. Eu disse no dia que ele ia à festa. Ele disse no dia que ele ia à festa. E o que é que eu faço? O meu filho, João Manoel, que está na Califórnia, há 47 anos. Ele era uma paciente. Ele disse para mim que podia fazer 22 anos. Já tem 60 anos. O que é que a gente faz? Temos as bandeiras, a igreja, os pauséis, o que quiserem, não sei o quê. Eu lembro-lhes. O que é que está? A missa, a doutora Luz da Rua, a ex-mida de Nossa Senhora da Conceição. Temos a missa, os velhinhos ali onde todos são bem. Eu sei que faz o que é benzer. Ah! João Manoel, o Manoel de Lino Norte. O que está bem, o nosso povo, é um repelito. E é o que é o povo que está ali de classe. O meu filho, o meu irmão, e o meu irmão, e o meu irmão, e o que está bem. O que está bem, o que está bem, o que está bem, as crianças. As trabalharem, que lhe ajuntam o meu dinheiro em, comprarem casnina. E eu fiz batatas com os olhos, para que a gente vai fazer a calma. No dia de São Vicente, depois. Qual é o dia, senhora? Eu tenho a regamã, que era no dia dezenoto. No terror abenço do dia. Do dia dezenoto. Gente, lhe vão dar a musé. Todos os homens, eu te dizer, a besta da minha musé. As camas da alma, o senhor João, a levado-me deles. Ele vinha-me por exemplo, a taranha, os ovos, a silva, as coisas todas, para fazer os rúos. Ele também colaborava com a gente. Não havia simos como há hoje. Não, não havia dezenos. Foi assim, assim que foi feito. Mas não tínhamos nem coroa, nem bandeira. Não tínhamos nada disso. Era só, só Vicente. Todos os homens, fazíamos a festa da minha. E depois, outras pessoas. Resolverem a comprar, a pedido do outro, para usar a trua e a bandeira para o meu coração. Depois assim, paga-lhe. 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 Estamos feitos. Vale-lhe. As pessoas já estão feitos. 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 Mas fui lá na América já há 47 anos. Fazia-se, era... Quando eles se foram embora para a América, é que resolverem que são os puros de santo. Que não havia. Pois é que? Pois que ficou isso. A que senhora está ali? Ficou São Vicente no Poço. Os puros de santo. São Vicente no Poço. Aham. E é assim, sim. Já está a verão de santo. Você está vendo? Já está a verão de santo. Já está a verão de santo, não é? Agora é... Mas fazem aquilo todos os dias, dão comida? Sim. Mente todos os dias? Sim. O que acontece? Estava fazendo e sempre há de esmola. Não há paixões, não há nada. Não há nada? É preciso também que possui esmola para a gente fazer. Pois. As criam os quecheios, dão os quecheios, muito armados, tudo armados. Vão fazer. Mas muita gente tem feito, mas... Não coxa irmãs? Não coxa irmãs, não coxa irmãs? Ah, não coxa irmãs? Não, não coxa irmãs. Não coxa irmãs, não coxa irmãs, não coxa irmãs. Não coxa irmãs, não coxa irmãs! Não coxa irmãs, não coxa irmãs, não coxa irmãs. Não coxa irmãs, não coxa irmãs. O vento é muito vento, é o perco que faz. Agora, eles gostam de repente. 20 litros de pêrítas a gente fazer. E hoje, 40 litros. Ela não tem nada de mim. Toda gente com o levo, né? Com o levo. Com o levo. Não sei que não tem tudo dentro do seu. É isso aí que faz o levo? O levo. O levo. O levo. O levo. O levo. Como já está presente. Mas ela é a clube. A minha filha. Já faleceu há oito anos. Ela ia pedir a ajuda da clube. Uma das filhas. Da minha filha. Era tão aduante. Mas ela era muito certinha. Não, era muito certinha. Não, era muito certinha. Ela nasceu na Rússia. Ela vivia essas festas. Ela vivia muito essas festas. Ela ia para todo o lado. A senhora também era a que fazia as comidas. Ela fazia. Pão que fazia. A nossa senhora cozinha. Fazia tudo. Ela fazia tudo. Ela fazia tudo. Ela fazia tudo. Ela nasceu daqui. Ela é real da terra. Meu pai é daqui da pessoa. Ela fazia tudo. Ela é aqui. Ela vem para a casa. Minha mãe é daqui. É que você já viveu há 50 anos? Ah, é que você já viveu. 10 anos. Já eu tenho 17 anos. Já tenho. Tenta e seta. Tenta e nove. Ou seja, é que você já viveu? Se a gente está longe aqui. É, já tinha. Se a gente está longe, já está aqui. Mas sabe-me é mordão, mas tudo dizer. Os pedaços de veterinários quando virem. Não adoram. Ainda fui cantar para os sonatos de Lisboa. É, mas como eu disse a senhora agora, a senhora não deu uma historiezinha bonita que se passasse aqui? Crito. Foi tão. As vozes, as vozes, as guitarras, as coelhóis. Eu gostava muito de cantar. E cantei com a Maria Cris. O que é senhora? Nas firmas, 714 anos. E a tua neta, Jássica? A minha neta saia bem. A Jássica? A Jássica, a minha neta. Ela está no programa da TVI. Ela vai cantar ao sexta-feira. Até a senhora contei com a minha renda. A senhora não contei com ela. Eu era empregada da doutora, da doutora Maria Massacara Médica. E a senhora doutora, engenheiro polimente. Tinha a fábrica de vó, na rua. E era na rua, que elas rondam bem a água agora. Aqui foi, que é zípo dali. E assim, vem aqui para feijão, mas é muito velha para... Para as firmas. Para as firmas. Eu gostava muito da mágia. Eu cantava tudo velho. Eu era rapazinho, não sei-lhe. Já se agraçava-lhe? Não, não. Não sei-lhe. E eu como tinha escrituras e cantinhas de alho, tudo. E eu depois... Ela disse, houve um dia, quase amanhã com a gente para as firmas. Eu disse, ai, não, vai para a flor, porque ela não iria mal. Porque ela iria mais velho. E ela disse, sabes quem é que vai estar lá amanhã? Quem é? A mãe disse, ai, eu até quero ir. Ela ficou comigo. Agora montas, para a porta larga da cartão. Agora que já morreu. Comprei-me as galochas, comprei-me o assalho, o ventalho, o leite. E eu fui para as firmas, para lhe ver. E ela estava lá, e tal. E ela chegou para ela e disse, ai, é muito legal. Eu gostava muito de ter contamento dos três fatos. E ela, teve-me em cima dela. Ela queria, mas vai para a flor. E eu falei, não quis, que as mulheres cantavam. Não precisava. A séria. História bonita, assim senhora. É verdade. Eu falei, não quis. Não te queriam a filha. Pá, fez-me livre, não vá. Mas ela queria-me levar. Ela é sorrita, não sei lá. Não, faz mal. Mas aprenderei a fazer isso, cá. Vais comigo, porque tu tens uma voz muito bonita, muito boa. Eu vou-te fazer a guerra. Onda para... Ela fez-me comer, mas pá. Não fez ela. Foi uma filha. João. João. Estou aqui, contando a este senhor, como é que se consiste para esta festa. A pena já está na idade do que esteja. Se não tivesse, sempre. Para a frente. Não é, meu rico-filho. Posso ir a cá, a cá de cá também, ainda fazer. Aqui de cá de cá, ainda fez a sancionagem para a filha. Este é gosto muito do senhor. A senhora mandou uma mensagem para o Brasil. Nós, Sr. Presidente, esteve aqui, faze-me feliz. Presidente da Câmara, daquilo que fez-me. com o teu também estou, e com o teu com todo o senhor. Aham. E ela disse, e ela disse, mas sei, porque é que a senhora lhe disse, desguste-te a Rana, fazer aquilo que a pessoa vai fazer, a procurada, a procurada, a procurada, a procurada, para a senhora. Eu estava dizendo, do Sr. Presidente, por causa de dois anos. Ah. E ela disse, porque é todo mundo, não tem, tem esgua. Mas tem que mandar e vem para cá. São sempre voltas a fazer. Ok, senhora. Muito obrigada. E eu espero que a senhora seja sempre feliz e que tenha sempre saído bastante. Ah, eu sinto muito. Tá ok. Obrigada à senhora. Sem nada, senhora. Força. Está a melhor contrário 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 Está a melhor contrário